A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL o que eu sei a hora que os argumentos ainda não faz a cida não sei se eu sei se tenho a mania de deixar o carro aberto se tiver fechado é mais um bocado eles nas imobiliárias nunca deixam aberto e o carro deixe sempre aberto Estas fotografias é o Hugo. Há uns anos, não é? Sim, é. Não, não. Venha aqui, venha aqui. Eles têm de cervejinha e tudo. Mente dez cervejinhas. Mólas, dez cervejinhas. É isso que faz a casa de tempo. E tem de sol. Em 95 estrelas, tem quatro, quatro estrelas. E foi gente que estava com muito trabalho, que nem sequer dava muita atenção. Quanta gente dá? Estás a ver mesmo que a casa é meu marido, sabe? Eu percebo, não sabe? A casa tem que fazer isso. Tem que dar uma atenção. Ó, entrega-se-me a casa, está a ver? Eu mostro o cafezinho. Ponho também cafezinho. Uma coitinha, não ponho mais. Quem quiser compra mais. Agora, o de agora, tinha aqui tantas caixas que ele tinha comprado. O que tive aí. E ponho sempre, assim, dez, doze capsulazinhas. Para dar o cafezinho. Mete uma cervejinha. Olha. Mas já viu um casarão destes? Isto tem, assim, a Pensão Colombo está a pedir 100 euros. A Pensão Colombo, que é uma esponhaca. Mas vamos subir. Mas vamos subir. E tem que ter um quintal arranjado também. E quem viu uma camisa, depois de entrar, há os feitos, etc. Todas as coisas têm que ir. Aqui. Ah, e mostra. Vamos cá cima. O Hugo Santos é estilista. Tem dois quartos aqui em cima. Tem um quarto de casal. Enorme. E o quarto para as crianças. Sim, sim, estou aqui. Os shops. Os quartos hoje. A casa de banho. Sim, sim, sim. Sim, é parecida com a de baixo, não é? Perfeito de deixar os estampos hoje. É, os estampos. Nas imobiliárias, eles nunca aceitam tirar fotografias com os estampos abertos. Não, mas a casa está impecável, pá. Esta casa está impecável. E estou sempre a dar retorno? Não, a casa está impecável. Por exemplo, estas coisinhas que aparecem assim a saltar. Aquilo ali é normalíssimo aqui na Madeira. Sim, aquilo ali é. Isso é normalíssimo. E já pintei isto duas vezes depois do curso. E já disse. E já pintei estas duas partes. E aqui o... Isto aqui... Gostava de ir só cá, aqui fora. Põe, 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 põe. Isto aqui... Isto depois de um dia que se tenha... Um dia que isto aqui esteja pintado, põe-se aqui um adesivo. Um adesivo transparente. Senão eles estragam isto tudo. Isto aqui. Está a ver aqueles adesivos transparentes? Papel autoclano transparente. Isto está assim. Mas temos que pensar, tais roupas de cama a se usarem, as toalhas todas a se gastarem... Depois, esta madeira de barco é pôr verniz. Esta aqui está boa. Não há crise. É, mas é para não se estragar nunca. Com verniz, isto fica envernizado tapo-tato. É como se fosse pedra. Isto estava por... É o registro. Não, mas isto... Isto é que... Eu tenho uma vida nisto. E queria falar disso tudo. Com coisa. E queria que disse... Agora já tenho ido embora. Agora já tenho uma vida fechada, mas depois eu vou nos carter, não está dispensando. Pais, tu tempo passa rápido, pá. Pois, eu também tive ser coisas. Não vou atribuir. Então, eu vou atribuir.